Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 4 de julho de 2024 em seu canal Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje, Câncer, um dia de manifestações poderosas e de grandes oportunidades o espera, inspirado no cosmos vibrante e nas cartas de tarot que sugerem um momento significativo em sua vida. A presença do mágico e da roda da fortuna em sua leitura indica que é o momento ideal para você focar em seus desejos mais profundos e em seus objetivos financeiros e pessoais. O mago lembra que você possui todas as ferramentas necessárias para manifestar seus desejos. Este é um bom momento para colocar em prática os projetos que você está planejando. Sua criatividade está no auge e você pode encontrar soluções inovadoras para qualquer desafio que enfrentar. A energia desta carta incentiva você a tomar a iniciativa e usar seu poder pessoal para atrair abundância. A roda da fortuna sugere que a mudança está a caminho, mas esta mudança traz consigo uma grande promessa de melhoria e sucesso. Você pode se encontrar em uma posição em que as oportunidades surgem de maneiras inesperadas. Mantenha-se aberto e flexível e esteja pronto para aproveitar o que está por vir. Esta reviravolta do destino pode estar alinhada com as suas maiores ambições e levar a uma melhoria significativa na sua situação financeira ou pessoal. Além disso, o 4 de paus sinaliza um momento de celebração e estabilidade. Você poderá encontrar motivos para comemorar conquistas pessoais ou profissionais muito em breve. Este ambiente festivo também pode ser perfeito para encontros sociais ou para fortalecer laços com outras pessoas. É um bom dia para agradecer e valorizar as conexões que contribuem para o seu bem-estar emocional. Por último, a carta do feiticeiro e o 4 de paus juntos reforçam a ideia de que você está criando ativamente a sua realidade através de seus pensamentos e ações. O que você pensa e sente intensamente pode começar a se materializar na sua vida real. Por isso é crucial manter uma atitude positiva e esperançosa. Lembre-se, câncer. O poder de atrair o que você deseja está dentro de você. Hoje, concentre-se em manter uma vibração elevada e confie que o universo está trabalhando para trazer a você aquilo que é para o seu bem maior. Fique em sintonia com suas intenções e siga em frente com confiança e amor. Leitura de tarot de hoje para seu signo Carta 1 Sete de paus Hoje, a energia do Sete de paus incentiva você a permanecer firme em suas convicções e a defender sua posição. Você enfrentou desafios e obstáculos, mas sua perseverança e determinação estão prestes a ser recompensadas. Esta carta lembra que sua força interior e sua capacidade de resistir às adversidades o guiarão para o sucesso. Não desista. O caminho para a vitória está próximo. Carta 2 Oito de paus O oito de paus anuncia a aceleração dos acontecimentos e a chegada de notícias importantes. Algo que ficou travado finalmente começará a avançar rapidamente em direção à resolução. Prepare-se para receber comunicações ou documentos que irão mudar a sua situação atual. Esta energia irá levá-los a um novo nível de compreensão e acordo, especialmente em áreas que têm sido controversas. Carta 3 O sumo sacerdote O sumo sacerdote representa orientação espiritual e conselho sábio. Hoje, ele busca o apoio de seus mentores ou conselheiros, pois suas palavras terão um impacto profundo em sua vida. Também é um momento para se conectar com suas crenças e valores mais profundos. As soluções para seus problemas podem ser encontradas na tradição e no conhecimento adquirido. Assinar um contrato ou um acordo importante pode estar em seu futuro imediato. Cartão FUR Cinco de ouros O cinco de ouros sugere que você passou por momentos difíceis, especialmente financeiramente ou emocionalmente. Você pode ter se sentido empurrado para uma situação de escassez ou dificuldade, mas esta carta também fala da esperança e do apoio que está disponível para você. Procure ajuda se você precisar. Existem pessoas dispostas a lhe dar uma mão. Esta fase difícil está chegando ao fim e novas oportunidades estão chegando. Carta 5 Morte A morte simboliza transformação e novos começos. O dia de hoje marca o fim de uma etapa e o início de outra, muito mais positiva e cheia de possibilidades. Essa mudança pode ser profunda e significativa, levando você a deixar para trás velhas formas de pensar e agir. Abraça-o com ousadia, pois este renascimento o levará a um lugar melhor e mais equilibrado. Câncer Hoje é um dia de grandes transformações e resoluções. A leitura mostra que apesar dos desafios e dificuldades que você enfrentou, sua perseverança está prestes a dar frutos. Notícias e acordos importantes serão acelerados, trazendo consigo soluções há muito aguardadas. Com o apoio de seus guias espirituais e a ajuda das pessoas ao seu redor, você será capaz de superar quaisquer obstáculos remanescentes. A transição que você está enfrentando é crucial para seu crescimento e sucesso futuros. Permita-se fluir com essas mudanças e prepare-se para um renascimento cheio de possibilidades. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, câncer, as energias estão alinhadas para que você experimente um impulso significativo em suas finanças. A carta da Roda da Fortuna indica uma mudança positiva e uma virada favorável em sua situação financeira. Este é um momento ideal para se concentrar em manifestar seus desejos financeiros. Visualize seus objetivos, sinta-os como se já tivessem sido realizados e deixe o universo cuidar do como. Lembre-se, a abundância vai para onde é apreciada, então mantenha uma atitude grata e positiva. A presença do mago em sua leitura sugere que você possui todas as ferramentas necessárias para atrair riquezas. Esse é o momento de colocar em prática aqueles projetos que você vem planejando. A sua criatividade e capacidade de inovação estão no auge, permitindo-lhe encontrar soluções para qualquer desafio financeiro que enfrente. Use o seu poder pessoal para atrair oportunidades de crescimento econômico. O 4 de Paus reforça a ideia de que uma grande conquista financeira está ao virar da esquina. Você pode receber uma quantia inesperada de dinheiro ou encontrar uma nova fonte de renda que lhe traga estabilidade. Este é um bom momento para comemorar suas conquistas financeiras e planejar seu futuro financeiro com otimismo. A estabilidade financeira que você está alcançando lhe permitirá viver com maior liberdade e tranquilidade. Para maximizar suas oportunidades financeiras, é importante cercar-se de pessoas que o apoiam e inspiram. Procure mentores ou parceiros que compartilhem sua visão e que possam ajudá-lo a atingir seus objetivos. Colaboração e trabalho em equipe serão fundamentais para o seu sucesso financeiro. Lembre-se de que a energia que você projeta atrai o que você deseja. Por isso, mantenha uma atitude positiva e aberta. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 4 de julho são 31, 26, 35, 24, 8, 11. Amor diário No reino do amor, hoje é um dia cheio de possibilidades e conexões significativas. A Carta do Mágico convida você a tomar a iniciativa em seus relacionamentos amorosos. Se você tem alguém especial em mente, este é o momento perfeito para expressar seus sentimentos e deixar fluir a magia do amor. A confiança em si mesmo e na sua capacidade de atrair o amor verdadeiro será seu maior aliado. A Roda da Fortuna sugere que você pode experimentar uma mudança positiva em sua vida amorosa. Se você for solteiro, poderá conhecer alguém que mude sua perspectiva e faça você sentir uma conexão profunda e significativa. Mantenha os olhos e o coração abertos, pois o destino pode lhe presentear com aquela pessoa especial nos lugares mais inesperados. Para quem está em um relacionamento, o 4 de paus sinaliza um período de celebração e estabilidade. Este é o momento ideal para estreitar os laços com o seu parceiro e desfrutar de momentos de felicidade a dois. Planeje uma escapadela romântica ou um jantar especial para celebrar o seu amor e apreciar a companhia um do outro. A energia positiva que você compartilha com o seu parceiro fortalecerá sua conexão e trará mais harmonia ao relacionamento. O mágico e o 4 de paus juntos também sugerem que você pode usar a visualização e a manifestação para melhorar sua vida amorosa. Imagine e sinta o tipo de relacionamento que você deseja ter. Visualize momentos felizes e amorosos com o seu parceiro e permita que esses sentimentos se tornem realidade. Ao manter uma vibração amorosa e positiva, você atrairá mais amor e felicidade para a sua vida. No trabalho No ambiente de trabalho, hoje é um dia de grandes oportunidades e avanços significativos. A carta mágico indica que você tem o poder e a capacidade de transformar seu ambiente de trabalho e atingir seus objetivos profissionais. Este é o momento perfeito para apresentar novas ideias e projetos inovadores. Sua criatividade e habilidades de liderança serão reconhecidas e valorizadas por seus superiores e colegas. A Roda da Fortuna sugere que você poderá passar por uma mudança favorável em sua carreira. Pode surgir uma oportunidade inesperada, como uma promoção, um novo projeto ou mesmo uma mudança de emprego que lhe traga maior satisfação e benefícios. Mantenha-se aberto e flexível às possibilidades e não tenha medo de correr riscos calculados para avançar na sua carreira. O 4 de pausa em sua leitura indica um período de estabilidade e celebração em seu ambiente de trabalho. Você poderá receber reconhecimento por seus esforços e conquistas recentes. Este é um bom momento para estreitar o relacionamento com os colegas e trabalhar em equipe em prol de objetivos comuns. A colaboração e o apoio mútuo serão fundamentais para o sucesso de qualquer projeto em que você esteja envolvido. Para maximizar suas oportunidades de trabalho, é importante que você se concentre em manter uma atitude positiva e proativa. Utilize a energia do mágico para manifestar seus desejos profissionais e visualizar seu sucesso. Lembre-se de que a chave para atingir seus objetivos é manter o equilíbrio entre o planejamento estratégico e a ação decisiva. Confie em suas habilidades e siga em frente com determinação. Saúde Hoje é um dia ideal para focar no seu bem-estar físico e emocional. Câncer A Carta do Mágico convida você a assumir o controle de sua saúde e implementar mudanças positivas em sua rotina diária. Este é um bom momento para iniciar uma nova dieta, programa de exercícios ou prática de meditação para ajudar a melhorar seu bem-estar geral. Sua capacidade de transformar sua vida está no auge. A Roda da Fortuna sugere que você poderá experimentar melhorias significativas em sua saúde. Se você tem enfrentado problemas de saúde, é provável que encontre soluções e tratamentos eficazes que o ajudem a se sentir melhor. Mantenha uma atitude positiva e confie que o universo está trabalhando a seu favor para lhe proporcionar bem-estar e vitalidade. O 4 de Paus, na sua leitura, indica um período de estabilidade e celebração em termos de saúde. É um bom momento para comemorar suas conquistas no caminho para um estilo de vida mais saudável. Cerque-se de pessoas que o apoiam e motivam a manter seus hábitos saudáveis. A companhia de amigos e familiares pode ser uma grande fonte de inspiração e apoio na sua jornada rumo a uma saúde melhor. Lembre-se de que a saúde não envolve apenas o físico, mas também o emocional e o mental. Reserve um tempo para cuidar do seu bem-estar emocional, praticando atividades que te deixem feliz e relaxem. Meditação, yoga e conexão com a natureza podem ser muito benéficas. Mantenha uma atitude positiva e grata e verá como sua saúde melhora a cada dia. Família e amigos No âmbito familiar, hoje é um dia para estreitar laços e desfrutar de momentos de harmonia e felicidade. A Carta do Mágico sugere que você tem o poder de influenciar positivamente o ambiente familiar. Use sua criatividade e habilidades de comunicação para resolver quaisquer conflitos e criar um ambiente de amor e apoio mútuo. Sua influência pode ser uma fonte de inspiração para seus entes queridos. A Roda da Fortuna indica que você poderá experimentar mudanças positivas em sua vida familiar. Essas mudanças podem trazer maior proximidade e compreensão entre os familiares. Aproveite esse momento para planejar atividades familiares, que fortaleçam os laços e levem alegria a todos. Os momentos compartilhados serão lembrados com carinho e gratidão. O 4 de Paus marca um período de celebração e estabilidade na família. Este é um ótimo momento para comemorar Marcos e Marcos juntos. Seja um aniversário, uma data comemorativa ou simplesmente uma reunião familiar, esses momentos de celebração trarão maior união e felicidade ao seu lar. A energia positiva e festiva fortalecerá relacionamentos e criará memórias inesquecíveis. Para manter a harmonia no lar, é importante que todos se sintam valorizados e ouvidos. Incentive a comunicação aberta e honesta com seus entes queridos. Ouça suas preocupações e alegrias e ofereça seu apoio incondicional. A energia do mago ajuda você a criar um ambiente familiar cheio de amor, respeito e compreensão. Lembre-se que a família é um pilar fundamental na sua vida e merece ser cuidada com dedicação e carinho. Compatibilidade Hoje, câncer, sua energia é especialmente compatível com os signos de peixes e escorpião. Esses signos de água compartilham sua sensibilidade e profundidade emocional, facilitando uma conexão intuitiva e compreensiva. A presença do mago sugere que você pode ter interações mágicas e transformadoras com eles. Juntos, vocês podem explorar novas dimensões emocionais e espirituais, fortalecendo seus laços. A roda da fortuna indica que você poderá vivenciar mudanças positivas em seu relacionamento com os signos de terra, especialmente touro e virgem. Esses sinais trazem estabilidade e pragmatismo à sua vida, ajudando você a permanecer com os pés no chão enquanto persegue seus sonhos. A sua abordagem prática pode complementar a sua natureza intuitiva, criando um equilíbrio harmonioso nos seus relacionamentos. Com signos de fogo, como Ares e Leão, você pode esperar uma energia vibrante e dinâmica. O 4 de pau sugere que esses sinais podem trazer uma centelha de entusiasmo e celebração à sua vida. Suas personalidades apaixonadas e enérgicas podem inspirá-lo a tomar ações ousadas e aproveitar a vida com mais intensidade. Atividades sociais e aventuras conjuntas serão especialmente gratificantes hoje. Finalmente, com signos de ar, como Gêmeos e Libra, você poderá encontrar uma conexão mental estimulante. A comunicação e a troca de ideias serão fluídas e enriquecedoras. Esses sinais podem ajudá-lo a ver as coisas de diferentes perspectivas e a encontrar soluções criativas para qualquer problema. Colaborar com eles pode resultar em projetos bem-sucedidos e em maior compreensão mútua. Sua cor da sorte hoje. A cor preferida de você hoje, câncer, é o azul claro. Esta cor transmite calma, paz e serenidade, ajudando a manter a mente clara e o coração tranquilo. Incorporar o azul celeste em suas roupas ou no ambiente pode aumentar sua intuição e criatividade, permitindo que você navegue pelo dia com confiança e harmonia. A frase do dia. Aproveite um dia de cada vez. Esta frase lembra a importância de viver o presente e confiar que, através do tempo divino, tudo se manifestará em sua vida. Ao focar no agora e seguir em frente com paciência e gratidão, você atrairá as bênçãos que merece. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas Odia que Atração sempre lemos. E até amanhã. Tenha um bom dia. E até amanhã.